E aí, todos bem? Meu nome é Alexandre e vocês estão no canal Controle e Confio. Sejam todos bem-vindos. O nosso canal tem exibição na Twitch, YouTube e a gente também tem Instagram. Qualquer um dos três basta digitar na busca Controle e Confio, tudo junto, que vocês vão achar a gente. Ou então os links estão na descrição. Sigam lá, por favor. Vai ajudar bastante aqui. Hoje a gente vai responder uma enquete. A gente fez uma enquete bem legal e ela foi uma ideia do inscrito David. Olha o nome da enquete. O inscrito David e eu queremos saber qual o nome que vocês acham que vai ser escolhido para o novo Nintendo Switch. Os nomes mais cotados, tanto pela galera quanto o rumor, eles foram Nintendo Switch Pro, Super Nintendo Switch, Nintendo Switch XL, New Nintendo Switch e o Nintendo Switch Go. Então, a gente teve 42 votos. O link dessa enquete eu vou deixar na descrição. Podem votar à vontade. Se tiver uma mudança drástica nessa votação, a gente faz mais um novo eventinho. E os resultados foram assim. Em último colocado, Nintendo Switch Go. Também acho muito estranho esse nome. Não pega não. Em penúltimo, Nintendo Switch XL. Eu acho que esse nome XL já deve estar um pouquinho desgastado para o Nintendo Switch. Para chegar às graças do Switch. Eu acho que ele não pega não. Em terceiro, e foi o que eu votei até, foi o New Nintendo Switch. Eu achei esse nome legal. O primeiro que ganhou, em primeiro colocado, para mim, é o nome mais legal. Mas ele bate muito de frente para mim com o Playstation 4 Pro. Então, eu acho que a Nintendo nem ia usar esse nome não. Mas vamos lá. Então, em terceiro, New Nintendo Switch. E em segundo, ficou Super Nintendo Switch. Eu achei super interessante e, ao mesmo tempo, estranho, né? É meio louco. Será que não vai dar confusão na cabeça da galera? Enfim, a gente pode esperar o que for da Nintendo, né? Mas o nome é interessante. E, em primeiro, o que eu acho que seria o óbvio mesmo, é o Nintendo Switch Pro. Como eu disse, esse nome eu acho que não vai pegar. Opa! Acabou de pintar um inscrito. Obrigado! Seja bem-vindo! Escutaram o barulho? Isso foi inscrito. Obrigado! Então, o Nintendo Switch Pro foi o primeiro. E fica essa. Fica a dica aí, gente. Não sei se ele vai ser o escolhido. Não sei se vai ser o que a Nintendo vai determinar. Mas, enfim, votem na enquete. Ficam aí esses resultados. Quem não comentou na enquete e quem não comentou aqui, vai lá nos comentários, cara. E fale o nome que você acha que vai ser. Se algum desses cinco nomes te agradam. E agora a gente vai ver também exatamente os comentários dessa enquete aqui, ó. O David. Achei que vai ser New Nintendo Switch. O mundo do Geekman. Ó, cara. Siga o canal dele, ó. 557 inscritos. Pra ser Super Nintendo Switch, Acho que só aconteceria na próxima geração de consoles. Mas, mesmo assim, chances mínimas. O mesmo para New Nintendo Switch. O restante... O restante, menos de 1%. Então, tá vendo? Ele já deu a opinião dele. O Dix, o Presto, ó. Nenhum desses nomes vai ser New Nintendo Switch Pro. Ele já mescou os nomes todos. Pode ser também. O Alexander. New Nintendo Switch e Pro. Mais que Knuckle Fat. Dante. Nossa, ele inventou o nome Mega Ultra Power Ranger. Eu não sei nem falar o nome todo. Valeu, Alexander. O Lucas. O Lucas vai de New Nintendo Switch Pro. Plus. Nossa Senhora. E o Retro. Falou New Nintendo Switch 64. Aí, gente. Siga o canal de todo mundo aí. Tá vendo? Tá o Lucas. O Retro. O Alexander. O Dix. Que é o Presto, né? Mudo do Geekman. E o David. Então, é isso, gente. Como eu falei, deixe os seus comentários e as suas opiniões aí embaixo. Valeu muito. Espero que vocês tenham gostado. Todas as enquetes eu vou tentar fazer assim agora. Eu vou transformar as respostas em vídeo. E eu mando o link do videozinho pra galera que comentou aqui. Valeu, gente. Obrigadão. Siga os canais. E sempre like aqui no canal, no YouTube e lá no Twitch. Valeu. Fui.